Você que não sabia que o Gustavo Lima escrevia... Já faz uma armadura porque ele tava indo só bala, né? É só pedrada no peito. Roda a vinheta aí, meu povo. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer, e é. Cem mil com quem quiser eu aposto. Ah, o... Faz tempo que eu não gravo, faiou. Ah, outra bonita. Bom, eu sou o Milir Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, antes de tudo, galera, deixa o dedo no like. Nesse vídeo aqui do Gustavo Lima, a gente fez a enquete entre cinco intérpretes, cinco cantores. O Gustavo Lima ganhou de lavada em cima de Jorge, Matheus Aleixo, Mário Baraíza, Lula Santana, etc. Então, desce o dedo no like aí, galera. Ajuda a gente. Vamos bater mil likes nesse vídeo. Olha, gostei, gostei da... Responsa, né? Eu confio em vocês. Deixem o dedo no like aí. E quem não for inscrito, se inscreve no canal aí. E também não deixem de seguir a gente nas redes sociais, em especial o Instagram que está passando aqui. Vai lá acompanhar a gente. A gente gosta muito do feedback de vocês, hein? Muita gente acha que o Gustavo Lima não escreve, não compõe. Sim, ele compõe muito pouco. É porque eu acho que a gente não imagina, né? A imagem dele como cantor é tão forte. A gente acaba não imaginando o Gustavo Lima no meio de uma agenda tão lotada, parando um pouquinho pra compor com alguém ou compor sozinho. Então a gente não vê o Gustavo Lima como compositor. Mas esse vídeo vai mudar a sua opinião, hein? A maioria das músicas que ele escreve, quem interpreta é ele mesmo. Porém, tem algumas ali que ele libera pra outros artistas. E é surpreendente. Vamos pra primeira música? Vamos embora. E a primeira música é uma música muito conhecida de vocês. É uma sofrência. A música diz pra mim. Escuta um pouquinho. Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder o que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder o que é preciso Quem nunca chorou por essa música, gente? Nossa, foi sucesso, rapaz. Ela que é uma adaptação, né? O ritmo é idêntico à música da Pink. É uma música lá da gringa que fez sucesso também. E aqui ele fez a sofrência porque senão vai Gustavo Lima, né? Fez a adaptação pro português, né? E tem a caneta dele ali. Correto. E quem escreveu essa moda aí? E essa música é a composição da Pink. Jeffrey Basque, a gente, em inglês aqui, né? Gustavo Lima, Nate Ross e Rodolfo Camilo. Então tem a parte do inglês, né? O Gustavo Lima pegou só a melodia e lançou o português. Correto. Essa aqui não fez muito sucesso. É porque se a gente colocar só as balas no começo, vocês não vão assistir o vídeo. Vamos fechar o vídeo, vamos nos abandonar. Então, ele escreveu essa música aqui, Eu Volto no Boteco, da banda Remelexo, Gustavo Lima e William Lima, que é o irmão dele. Escuta um pouco da moda aí. Hoje eu vou pro Boteco Hoje eu vou encher na cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Ela já desconfiada Ainda bem que eu não sou cantor, né? Essa música mesmo, Cabelo Cor de Ouro No Gustavo Lima, é a composição do menininho É Gustavo Lima com Rainer Souza Abraço pro Rainer aí, que ele é estourado também Sabe o que eu acho mais interessante? Que as músicas mais estouradas dele tem... Caneta delícia, hein? Que sensação Por exemplo, as músicas antigas, né? As de hoje tem aí uns outros compositores Mas... Tá legal o negócio aqui, gente Tamo vendo talento aí Essa música é uma música que eu não sei o que o Gustavo Lima estava pensando Quando ele escreveu A música Bilalzinho Escutem um pouco dessa música Eu pensava que Bilalzinho era do outro cara Mas ele tá se referindo ao dele Então, ficou bem esquisito Mas confere aí, gente Só vai A próxima música do Gustavo Lima Que tem a canetinha dele ali Inventor dos Amores É um hit do Gustavo Lima, né, gente? O que fez nosso coração bater mais forte por ele Confere um pouquinho da música aí E o mais engraçado é que ele escreveu sozinho Pelo amor de... Pela madrugada Depois dessa, né? Pode acabar o vídeo Brincadeira Lembrando, tem a participação do Jorge Matheus nessa moda A próxima música do Gustavo Lima também A música Eu Te Achei Composição do Matheus e Gustavo Lima Próxima música do Gustavo Lima também E vem a música Refém Essa música é muito boa Andou demais na época do início da carreira do Gustavo Lima Escuta um pouquinho da música aí E é só dele essa composição Gosto, gente Ele tá igual... Como é que é o nome dele? O Thierry, Angelim Tá igual o Junior Angelim Escrevendo uns hits sozinho Que isso, Gustavo Lima Essa eu não esperava, mano A próxima música que também foi ele que gravou A música Cala Frio E ele escreveu, obviamente, sozinho Porque ele não é fraco, não é mesmo? Escuta aí um pouquinho dessa música A próxima música é essa Que é o novo Pipoco, né Do DVD do Gustavo Lima A gente já falou dela aqui no canal A música 100 mil Que tem aí já um gostinho de quero mais A galera abraçou bem E é dele, Gustavo Lima Com o Thierry Então, dois mestres da caneta juntos O famoso Thierry E o interessante é que nos últimos álbuns Essa foi a única música que o Gustavo Lima implementou da caneta dele Sim, fazia tempo, né? Se você for analisar Fazia tempo que não tinha uma composição dele E é legal a gente pensar, sim, porque todas as músicas que foram do início da carreira do Gustavo Lima foram sucesso Foi as músicas que foram as músicas que foram as músicas que levaram ele para o auge Tá, quando fez o sucesso ele não quer escrever mais Porém, acho que valeria um pouco o esforço do Gustavo para escrever E levar um pouquinho, nem que for todo o álbum Uma ou duas músicas em todo o álbum que ele gravar Você levar um pouquinho da identidade dele, né? Porque ele só escreve música romântica e música sofrida E as músicas tem letra, né? Tem melodia Tem, tem qualidade Então eu acho que ele deveria se esforçar um pouquinho aí para escrever umas modas mais para nós Então 100 mil é do Gustavo Lima, hein, gente? Quem diria? Eu não estava imaginando que ele era esse tipo de compositor, assim, foda, né? Pipou! Próxima música do Gustavo Lima, também a música É Ela Que Eu Amo Do Marcos Léo, Gustavo Lima e Paula Matos Escuta um pouquinho da música aí Ela que eu amo não é você Eu vivo com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Próxima composição Ele mesmo que cantou, né? A música Fora do Comum, composição do Gustavo Lima e Enzo De Luca Essa música também é muito boa E a próxima música é dele, Tiago Brava Que já estava lançando uns hits nessa época Com participação do Gustavo Lima A música Din Din É, gente, essa música foi hit Ela gruda na cabeça, né? Querendo ou não, essa música é um... Besteirol que gruda Besteirol, mas deu certo, né? Que deu certo Na época, deu certo E olha os compositores Gustavo Lima, Jujuba e o próprio Tiago Brava, hein, gente? E a próxima música quem gravou foi o Gustavo Lima Conhecidíssima Só tem eu Quem nunca se achou? Quem nunca se achou na balada escutando essa música? Toca aí um pouquinho O Miller provavelmente foi da época dele de balada, né? Essa era da época de balada, né? Só tinha dinheiro pra tomar uma escolazinha, né? Não pegava ninguém Não pegava ninguém Hoje eu tô bonitão, né? Porque eu era só chassi do grilo Mas hoje você tem dona Essa música é a composição de Jonas Alves, Kleber Show, Rogério Lopes e Gustavo Lima Fez um time ali o Gustavo Lima, né? É, e o Gustavo começou aquela... Aquela junção A junção do time da composição Próxima música Furacão Interpretado pelo Gustavo Lima Escrita por ele e... Stephanie Lima Deve ser da família do Gustavo Lima Colocou Lima, já sabe por que é da família, né? Escuta um pouco da música aí Essa música é muito boa, tá? Como o mundo é da vál Você chegou Você chegou Feito um furacão Explodiu Joga na palma da mão Sonho Todo dia com você meu coração Está cansado, está contento de sofrer Joga Tanto de saudade sua minha Do seu obsessão O Gustavo Lima é difícil ele liberar Composição para outros artistas Ele só libera para os parceiros Para o Tiago Brava E para os ídolos Zezé de Camargo Gravou uma composição do Gustavo Lima É brincadeira o negócio A música se for para judiar E andou muito essa música com o Zezé de Camargo Quem diria Acho que as pessoas na época não sabiam Que quem escreveu foi o Gustavo Lima E a próxima música também foi gravada por ele Gustavo Lima A música Eu Te Quero Sim Só dele, gente Ele que escreveu sozinho Ele que gravou Mil e uma utilidades E a próxima música também é um hit do Gustavo Lima Gente, eu estou impressionada Eu estou impressionada com esse talento Até meu gato ficou assim Olhando para a Juliana Nossa Se é para beber eu bebo, gente Adorava esses arroxinhas do Gustavo Por isso que eu falei no último DVD, velho Mano, é muito louco Essas arroxinhas do Gustavo E qual que é essa daí? Se é para beber Se é para chorar Gente, é uma música dessa Quem escreveu essa música aí? Essa música é do Gustavo Lima Jujuba E Bruninho Moral Escuta o ponto da moda aí Se é para beber eu bebo Se é para chorar eu choro Se é para ligar não ligo Mas se é lá ligar eu volto Se é para beber eu bebo Se é para chorar eu choro Se é para ligar não ligo Mas se é lá ligar eu volto A próxima música A música Arrasta Gravada pelo Gustavo Lima Aquela música Arrasta Arrasta atrás de mim Estava Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Ué Essas músicas aqui é do Gustavo Lima Do último DVD aí Pelo amor de Deus Muito boa essa música Arrasta Não vou falar nada Que me criticar muito Naquele vídeo Verdade Composição do Gustavo Lima Com Rainer Souza Outro pipoco da carreira do Gustavo Lima Revelação No primeiro DVD Foi o primeiro sucesso Para quem não sabe do Gustavo Lima Não um hit de explodir Mas a primeira música de destaque De um álbum Que andou assim Que andou Não dizendo Brasil Mas andou um pouquinho Na região que ele lançou Revelação Moda boa demais Uma revelação mesmo Escuta um pouco da música Ai que piada ruim O bicho tá pegando Galera animada Agora eu quero ouvir o grito Dessa mulher Arrastar Com os braços pra cima Faz o coração com as mãos Viver a energia Nessa nova emoção Joga a mão pra cima Dá um grito Quero ver E a próxima música é Caso Consumado Que foi gravada pelo Gustavo Lima E também ele escreveu sozinho Gente Confere um pouquinho Segura o hit Essa música aqui rapaz Foi quando eu sofri A época que eu sofri Comecei a escutar Bastante sertaneja O Gustavo Lima acertou Uma das principais músicas Da carreira do Israel Rodolfo Sim gente Eu lembro demais Eu tinha 15 anos A época que lançou E gente Até hoje Eu sei cantar a música todinha Lógico O Israel Rodolfo Tem um sucesso Marca Evidente Tem aí agora Casa Imobiliada Tem outras músicas Mas pra época Foi um hit Participação do Gustavo Lima Foi um hit E ainda é uma música boa Pra escutar Muito boa De verdade Andou muito No Brasil inteiro Composição De Gustavo Lima E também Da Stephanie Lima Deve ser da família dele Tirou um cash também E é isso Junta aí Pra ficar rico Todo mundo junto Porque não Não é mesmo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado De mais um Não é top 30 Mas é top 20 Porque vocês viram aqui 20 músicas Do tamanho do vídeo Que deu Né Então Deixe o dedo no like aí Galera Ajuda a gente Dá trabalho pra fazer Dá trabalho pra pesquisar E se a gente deixou passar Alguma música Desculpa Ele tem mais de 100 músicas Gravadas no ECAD Eu pesquisei algumas lá Se eu deixei passar alguma Me desculpe Tá galera Lembrando que De 100 a gente separou 20 Certamente passou alguma Então comenta abaixo aí A música que a gente deixou passar E também a melhor música Que você acha Que o Gustavo Lima Já escreveu E também Comente se você ficou surpreendido Assim como nós Com o talento Do Gustavo Lima Que é um menino muito talentoso Que na voz Sem palavras E agora na composição Meu Deus do céu Escreve aqui também Abaixo nos comentários Qual o próximo compositor Que você Compositor ou artista Que escreve também Sim Que vocês querem Aqui no canal Acho que eu vou fazer Do Jorge Jorge do Jorge Matheus O Jorge do Jorge Jorge Barcelos Jorge Barcelos Beijo gente Tchau Obrigado Aperta no botãozinho Vermelho aí Tamo junto Aperta no botãozinho 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 E...